Não é à toa que Curitiba está no roteiro de viagens no Natal. A decoração e o clima natalino se esparam por toda a cidade. No bairro Umbará, a tradicional rua iluminada da família Moleta já está atraindo visitantes. Os visitantes já encontram a tradicional decoração natalina em um dos cartões postais mais famosos do fim de ano de Curitiba. Neste local, os moradores se unem para enfeitar a fachada das casas, os quintais e a rua. Uma tradição criada em família e que existe há um bom tempo. Iniciou no meio dos anos 90 e 96, com os tios e meus pais também que iniciaram lá em 96, colocando pequenas decorações nos seus jardins naquele período. E toda a família começou a pegar gosto naquilo, os irmãos, e foram cada um aumentando cada vez mais os jardins. E toda a rua foi tomando uma proporção maior. A ideia de decorar as casas se tornou peça integrante no calendário natalino da capital paranaense, mesmo sendo uma iniciativa familiar. Neste ano, foram instaladas um milhão e meio de lâmpadas na rua onde vive a família Moleta. A decoração de Natal criou um belíssimo espetáculo para os visitantes. É lindo, lindo. É um espetáculo maravilhoso, bem diferente, nunca tinha visto assim. Para o Natal deste ano, tudo foi pensado com muito carinho. O ano passado já foi um ano muito bacana, veio bastante público, né? E esse ano a gente caprichou ainda mais para poder receber mais pessoal. Então a expectativa é que venha bastante gente, bastante pessoal. A Jarina veio com o marido visitar a Rua Decorada. É a segunda vez que os dois passeiam pelo local e fazem questão de vivenciar o período de festas. Ela, que tem Natal no sobrenome, gosta e muito dessa época do ano. Eu adoro o Natal, essas luzes maravilhosas, o espírito do Natal mesmo, de família, de você desejar coisas boas para as pessoas. Mesmo que seja uma vez por ano, mas eu acho que tem um significado importante. Para nós é muito importante porque nós estamos sempre juntos em família, né? E Natal na minha família é uma coisa, uma reunião realmente de família. Então isso nos traz também muito lembranças boas e aquela coisa de a gente poder desejar, né? Que as pessoas se integrem um pouco mais, que esse espírito de Natal consiga andar com elas o ano inteiro para que o mundo tenha um pouquinho mais de sossego e a luz é que tem tudo, né? Ilumine tudo e todos.